O Caceteiro do Forró! Ele está chegando! Ele está chegando! São mais de 15 anos de sucesso! Cantando o verdadeiro forró de vaguejada! Cantando o verdadeiro forró de vaguejada! Com certo caro de marcas apresenta... Danielzinho! O Caceteiro do Forró! O Caceteiro do Forró! E se faz isso! Caceteiro do Forró! Amém. 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 Estava pensando em me vestir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Pagaram a monta raiz fora, também minha cela Usando as pernudas de indústria de seto vela Mas quando eu penso em maquejar, me derrubo amor Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta por dentro da vida, só no nome da paluca Anda, pois! Anda, mulher da porteira Sabe todo o que o maqueira preparar Anda, pois! Anda, pois! Pode ser lindo esse carro O meu cavalo é testado Anda, pois! Anda, pois! Aperta por dentro do que o maqueira preparar Anda, pois! Anda, pois! Pode ser lindo esse carro O meu cavalo é testado Um abraço aos nossos parceiros aí, pode top 10 Você já deixou dar essa moçada? Eu das casas é diferente Tava pensando em mim, descrito a minha promissão Trocava o meu quarto de milha com qualquer carro A garota raiz fora, também minha cela Usando as pernudas de indústria de seto vela Mas quando eu penso em maquejar, me derrubo amor Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta por dentro da pílula, 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 pílula Manda, pois! Anda, pois! Abra a porteira, sobe o touro que o maqueira preparar Anda, pois! Anda, pois! Pode ser lindo esse carro O meu cavalo é testado Anda, pois! Anda, pois! Abra a porteira, sobe o touro que o maqueira preparar Anda, pois! Anda, pois! Pode ser lindo esse carro O meu cavalo é testado